A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui em mais um Em Chamas para as Nações. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria que você deixasse seu comentário, deixasse seu like, diga de que cidade você está falando, nós queremos receber o feedback daquilo que você está vendo, deixe seu comentário, ele é importante para nós, nos siga nas nossas redes sociais, lá na nossa página no Instagram, no Facebook, na página do Em Chamas para as Nações. Nós queremos saber como é que está chegando esses vídeos aí para você. No vídeo de hoje, nós gostaríamos de estar falando sobre entendendo o tempo e o modo. Eu queria falar com vocês, Eclesiastes, no capítulo de número 8 e no versículo de número 6, que diz assim, O sábio Salomão, ele vai dizer que para todo propósito, para todo propósito, tem o tempo certo e tem o modo certo. Muitas das vezes, eu posso estar fazendo a coisa certa, mas do modo errado. Ou às vezes eu posso estar fazendo do modo certo, no tempo errado. Porque ele vai dizer que há um tempo determinado para tudo. Há um tempo de nascer. E às vezes eu estou vivendo um tempo de nascer, de nascedouro, de nascimento de coisas novas na minha vida. E todo nascimento, ele é celebrado. Ele passa antes do nascimento por dores. Mas eu posso estar vivendo um tempo de morte, porque é um tempo de morrer. Pode ser um tempo de morrer coisas na minha vida, para que outras coisas venham a nascer. Você pode estar vivendo um tempo de morte, algumas coisas podem estar morrendo. Mas isso é só um prelúdio, de que você vai viver um tempo de nascer. Você pode estar vivendo um tempo de ajuntar pedras. Mas você pode estar vivendo um tempo de espalhar pedras. E Pedro diz que somos pedras vivas. Você pode estar vivendo um tempo de ajuntar as pedras. Então você precisa discernir qual é o tempo. Jesus disse assim, vocês conseguem discernir quando vai chover e quando vai fazer sol. Mas você não consegue discernir o tempo que vocês estão vivendo. Você pode estar vivendo um tempo de buscar. Mas você pode estar vivendo um tempo de perder aquilo que buscou. Tem gente que não respeita o tempo de perder. E ele se desespera. E ele acaba se perdendo com as perdas que se perdem. Você pode estar vivendo um tempo e não discernindo um tempo. Que tempo você está vivendo? Que tempo você está vivendo financeiramente? No seu casamento? Com seus filhos? No seu ministério? Na sua cidade? No seu trabalho? Que tempo? Se você não discernir o tempo, você não vai saber o modo. Você pode perder o tempo. Jesus falou assim para Israel. Oh, Jerusalém. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês. Como a galinha junta seus pintinhos e vocês não perceberam. Vocês perderam o tempo da visitação. Tem muita gente perdendo o tempo. Ei, tempo é a maior, é a melhor moeda do século. 21. Você que trabalha registrado, você vendeu 8 horas do seu tempo para o seu patrão. Nessas 8 horas, você é do seu patrão. Você não pode fazer o que você quer. E você vendeu 8 horas do seu tempo e recebe em dinheiro. Tempo é vida. O que você está fazendo com o seu tempo? Ele não volta. Às vezes você perde horas e horas no Instagram. Horas e horas no Facebook. Horas e horas no WhatsApp. Com coisas que não edificam. Que não te fazem crescer. Que não te trazem ferramentas para você agir dentro do tempo no modo certo. E aí você fica fugindo de uma realidade que é sua. Tem gente que se esconde no Facebook. Para esquecer dos problemas. Ela vai se embriagando. É como se fosse alguém que põe uma droga. Para sentir um momento de prazer. Tem gente que se esconde. Ei, você está vivendo uma realidade dentro de um tempo. Descubra o modo certo de agir dentro desse tempo. Se é ferramenta que você precisa. Leia livros. Se você lê. Livros. Às vezes a pessoa gastou 40 anos, 20 anos, 10 anos para descobrir uma ferramenta. E você vai descobrir em uma hora. Em duas horas. Em uma semana. Não perca tempo com futilidade. Descina o tempo. Encontre ferramentas dentro desse tempo. Como que você, Jesus disse assim, aquele que semeia. Olhando para o tempo. Porque ele olhou para o tempo, mas não discerniu. Não vai colher. Como que você quer colher se você não planta? O seu tempo está sendo plantado em coisas fúteis. Em coisas que não dão crescimento nem a você e nem quem está à sua volta. E Deus te chamou para você marcar um tempo. Para você influenciar uma geração dentro de um tempo. E Paulo falou que Cristo veio na plenitude dos tempos. Que tempo você está vivendo? Como você está vivendo? Uma coisa que eu aprendi. Que o lugar que eu vou caminhar. Deus escolhe. Como eu vou caminhar? Sou eu que escolho. Quando eu vou para o meu trabalho, o caminho é aquele. Eu querendo ou não. Mas como eu vou caminhar nesse lugar? Eu escolho se eu vou sorrindo. Eu escolho se eu vou chorando. Eu escolho se eu vou agradecendo. Eu que escolho se eu vou murmurando. Eu que escolho a maneira como eu vou. Porque eu vou ter que passar eu querendo ou não. Você está atravessando um tempo. E de que modo você está atravessando esse tempo? Qual é o modo que você está usando? O seu tempo. O seu tempo está sendo aproveitado? É um tempo com qualidade? Pense nessa palavra. Como você está usufruindo o seu tempo? E de que modo você precisa discernir o tempo e o modo? Porque Deus tem algo para fazer em você e através de você. do modo certo, no tempo certo. E se hoje for o tempo e você estiver do modo errado? E se você estiver no modo certo, mas não discernir o tempo? Então você precisa discernir o tempo e o modo. Fique com essa palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. E até o próximo dia. E até o próximo dia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma